Música É limita, da cabeça aos pés Você fecha comigo, fecha não 10 a 10 Vai dar uma sua beleza que me encanta É seu caráter, seu jeito de ser Que me faz chamar doel Música 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 É amada, tudo estoura louco Seu cara, seu jeito de ser, que me encantou Tô ali Tchau, tchau Tchau, tchau